Fala rapaziada, eu sou o Bruno Mariano e bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal E hoje eu tô trazendo um vídeo que vocês curtiram bastante aqui no canal Que é basicamente um vídeo de ilusão de ótica, mano Alguns vídeos que a gente vai reagir aqui, que eles simplesmente fazem a gente bugar a nossa mente, mano Faz a gente pensar e esquecer o nosso nome, como o próprio nome do outro vídeo disse Tipo, é um vídeo muito bizarro, sério, que você olha e você entende uma coisa Mas quando você olha de novo, você entende outra coisa E quando você olha de novo, você não entendeu nada Acho que deu pra vocês entenderem, né Enfim, vamos ver alguns vídeos desse aqui, eu mandei a produção preparar alguns pra gente Mas antes eu vou pedir pra vocês deixarem bastante like aí no vídeo E se inscreverem no canal também, se vocês não foram inscritos Pra vocês não perderem nada do que eu posto aqui pra vocês, tá bom Tem dois vídeos por dia, então não deixa de se inscrever pra você não perder nenhum E se você perdeu, entra aí no canal, faz uma maratona Brana e Mariano Eu tenho certeza que vocês vão gostar bastante dos vídeos que eu posto pra vocês, fechou? Então é isso aí rapaziada, já deixa o like no vídeo aí Bora começar esse negócio aqui Ó, seguinte, já estou com o vídeo aqui preparado e vou colocar pra começar Vamos lá, bora, começou Tá, isso aí, ela tá girando pra um sentido Oxi, ela tá girando pra que lado? Pra direita ou pra esquerda? Olha isso rapaziada, parece que... Mano, que coisa bizarra Ela tá girando pra lá, só que aí do nada a cabeça dela vem pra... Mano, essa ilusão é bizarra? Essa ilusão é bizarra? Eu não tô entendendo nada? Esse segundo aí, ele basicamente mandou a gente ficar olhando pro ponto vermelho Eu vou até convidar vocês a fazerem isso aí comigo, tá? Por 20 segundos Então fica olhando pro ponto vermelho Não pare de olhar pro ponto vermelho Não olha e volta Olha só pro ponto vermelho durante 20 segundos Igual eu tô fazendo... Meu Deus do céu, já tô... Já tô bugando minha mente Meu Deus Caraca Olha agora pra qualquer lugar da sua casa Você vai ver que tá tudo borbulhando agora, mano Que bizarro, véi Que bizarro, mano O negócio, tipo, faz a nossa visão Deixar tudo... Tudo, tipo, meio borbulhando, véi Que negócio estranho Depois eu vou salvar esse vídeo Eu quero ver ele depois de novo Mas enfim Vamos pro próximo agora Porque agora vai começar a música A produção de psiqui Assim, eu vou bugar a nossa mente total Olha só Tem aí Esse cara tá sentado numa sala, né Com TV Com outro sofá Com a mesma mexida Com a mesma mexida Oxi Tá nada Era tudo mentira Esse aí é tipo aquele que a gente viu do carro, mano Que tinha um carro meio capotado e tudo mais E na verdade era tudo de brinquedo Olha pra você ver Só a cadeira que tava sentada que era de verdade Que da hora, mano Bizarro, bizarro Esse foi bizarro Ó Agora tá aí Tem uma cadeira de diretor de cinema Né Onde ele provavelmente vai se sentar E que que ela vai cair Oxi Oxi, Google, obviamente Ah Ó, véi Ó como é que a visão de ótica é, mano Que bizarro, véi Ó pra você ver Ele só colocou de um estilo Pra que quando a gente assistir daqui Ó pra você ver como é que parece Que ela tá virada pra cá Só que na verdade ela tá virada pra lá Ó pra você ver Olha isso Parece que ela tá virada pra cá Só que aí Não dá pra entender Tipo Eu vendo assim Eu não consigo enxergar ela normal, mano Do jeito que agora eu sei Que ela tem um acento pra lá Mas eu não consigo enxergar isso Depois que eu já vi ela daquele jeito, mano Não tem jeito Não tem como É impossível Ó Esse aí é uma cadeira Tá sentado Tá Tirando Tirando as peças Tirando as peças Aí agora ele vai colocar Direto no chão, né Encostada no chão Encostada Oxi Não tava encostada no chão? Por que tá faltando mano, mano? Ah Olha ali O caixão Mano Como que eles conseguiram fazer A cor do caixão Que fica exatamente igual A cor do chão, mano? Isso é impossível Olha isso Não dá pra ver Que tem um caixote ali Olha isso Caraca Não dá pra ver, mano Que bagulho bizarro, velho Eles fizeram até a sombra, mano Projetaram uma sombra Na pintura do negócio, mano Que bizarro Esse aí É um monte de madeirinha Uma menor que a outra, né Que vai formando Mas parece que cada uma tá Ah, já vi Uma dentro da outra E aí parece Oxi É uma cadeira, velho Caraca Que bizarro Eu nunca imaginaria Eu achei que era tipo Só um dentro do outro Assim Olha São várias cadeirinhas Na verdade Uma dentro da outra Muito barro Que da hora Tá Olha isso É porque a cadeira Ela tava do outro lado, mano E tava de lado Que bizarro Olha isso Olha como é que tava Parecendo uma cadeira normal As três As três parecem cadeiras iguais Normais Acho que a vermelha e a verde São cadeiras normais E só a azul É essa cadeira bugada, mano Olha pra você ver Que negócio da hora, mano Aí mexe a câmera A cadeira mexe junto A cadeira tá lá Parecendo Só que na verdade O acento dela tá pra lá Mas eu não consigo enxergar isso agora Eu não consigo Eu só consigo enxergar isso Depois que ele Mostra realmente Que o acento tá pra lá Olha isso Mano, nossa mente Ela buga A gente não manda Na nossa mente não, mano Eu achei que eu mandava Na minha mente, tipo assim Agora que eu sei que é falso Eu não consigo enxergar errado Posso, tá? Então o negócio no chão Bem, parece uma colher, né? No meio de um copo Pinto Ah, é uma cadeira Tá pintada É uma ilusão Oxi Oxi Não, isso é montagem Isso é montagem Como é que ele fez isso? Olha lá Não era cadeira Não tava pintado no chão O negócio Isso é montagem Isso é computação gráfica Rapaziada Isso aí Eu não acredito Que é ilusão de ótica não, mano Olha isso, mano Como que ele fez um trem desse, velho E que luz bonita também Tá, é um banquinho Beleza E aí ele vai sentar em cima desse banquinho E esse banquinho É aquela Que eu não sei Não é a porta Ah não É só Olha, realmente é um banquinho Só que O design dele ficou parecendo pelo ângulo Que é Ah, entendi Essa perna dele tá pra lá Só que eu achei que tava pra cá Mano Vem É É uma ilusão de ótica Que tipo assim São aleatórias, mano Não dá pra você imaginar Que o negócio vai ser assim Tipo assim Olha isso Mas agora que eu tô vendo Agora eu tô Eu já Já imaginei que era A perna não Tá, é uma cadeira com dois Ah, ela não ficou em pé não, velho Como que você fez isso? Não tem perna Ih, mano Não tem um caixote ali Dessa vez Olha isso Não tem um caixote ali Não tem Porque mexeu a câmera Não tem ca... Eu desisto Eu desisto Eu desisto Não aguento mais Não estou sabendo lidar Com essas ilusões de ótica Ó, galera É o seguinte Vocês querem que eu traga mais vídeos Como esse aqui no canal? Deixa muito like, mano Deixa muito like De verdade Esse mereceu, mano Deixa muito like Porque eu quero trazer mais vezes Umas ilusões de ótica assim Pra eu ver como que é feito esse negócio Porque eu buguei total Eu buguei total Ó, se inscreve no canal Se você não for inscrito Tem dois vídeos por dia aqui no canal Pra vocês, fechou? Às vezes o vídeo de hoje Vai dar uma traga Mas vai sair na hora, tá? De manhã E o outro vai sair de noite Fechou? Tamo junto, rapaziada Muito obrigado a todos Que acompanhou o vídeo até aqui Não deixa de se inscrever No canal da Natália No canal do Vini também Que tá aí na descrição O canal deles é muito legal Tem muito vídeo top pra vocês lá Tem muito vídeo comigo lá também Que é muito legal Então não deixa de se inscrever No canal deles também Fechou? Me segue nesse agro também Que é arroba Brenner É arroba Brenner Não é arroba Brenner Mariano Não é Brenner É só Brenner Escreve Brenner E vai ser eu Se você achar alguém lá Brenner alguma coisa Ou arroba Não sou eu Tem que ser só Brenner Fechou? Me segue lá Que tem muita coisa legal Pra vocês também Tem muito vídeozinho Que eu posso só lá No Wills Ah lá no Instagram Então se você não Me segue no Instagram Você vai perder esses vídeos Legais que eu posso só lá Fechou? É isso rapaziada Um beijo então E tchau